Uma homenagem a Naya Leão, um marco da história da música popular brasileira, com Cris Delano sob direção musical de Roberto Menescal, arranjos de Roberto Menescal e Antônio Adolfo, concepção, direção e roteiro de Solange Cafuri e patrocínio da Unimed do Rio de Janeiro. Após a apresentação, daremos início à mesa de abertura da oficina da Sinaen. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela menina que vem e desvasta, num doce balanço, do caminho do mar. Moça do corpo dourado, do sol de panema, o seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Na minha casa se reunia muita gente, meus pais eram bastante liberais, assim, mas eu gostava muito que eu ficasse em casa. Então ia falar todo mundo, todo mundo que eu digo é o João Gilberto, o Tom, o Roberto Menescal, o Carlos Lira. Mas eu cantava por muito favor, porque eles ensaiavam na minha casa, porque na minha casa eu tinha muita liberdade, meus pais gostavam de música e achavam que não tinha nada por mais dormir tarde, não achavam que era coisa de marginal, seu papelão, né? Minha família era muito avançada para ela. Por causa do amor Minha família era muito avançada para eu fazer Paprika OPAS playатеjo, num doce balanço, z городua, moça Europa nem se casackou. Minha família era muito avançada para mim, mas eu gostava por muito tempo Wonderland, já sé que eu acho! Minha família era muito avançada para o Brasil. Um cantinho, um violão, esse amor, uma canção Pra fazer feliz a quem te ama Muita calma pra pensar e ter tempo pra sonhar Nas janelas vê-se o corpo ovado, o Redentor, que lindo Quero a vida sempre assim, com você perto de minha fé Ou apagada da velha chama E eu que era triste, descrente desse mundo Ao encontrar você, eu conheci O que é felicidade, meu amor E eu que era triste, descrente desse mundo Ao encontrar você, eu conheci O que é felicidade, meu amor O que é felicidade, meu amor O que é felicidade, meu amor Ninguém ali mergulhava direito Mas tinha aquele negócio de vir Uma turma vai toda pra um lugar, uma turma vai toda pra outro E como eu tinha essa mania de mergulhar Era um predador na época Hoje eu me refiro disso Então a gente tava num barco em Cabo Frio Assim, um final de tarde, lindo E o barco enguiçou Aí foi sendo levado pela corrente E a primeira parada depois daquilo Era certamente a África Não tinha mais nenhum lugar antes da África Então a gente tava no barco Pessoal meio nervoso Será que pega, será que não pega E o barqueiro vem apavorado Alendo pra mim E rodando aquela manivela do motor Taca, 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 taca E o motor morria Vamos lá, vamos lá, exato Vai pegar, tá esquentando Então pra aliviar aquela tensão Eu comecei a brincar Em cima do negócio do motor Quase falhando Ele fazia Taca, 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 taca E fui Brincando Fazendo uma melodia em cima E o Ronaldo Boas No dia seguinte Depois a gente salva Já tomando Uma e outra Já achava Até que tava legal Não tava Que medo, nada Todo mundo Super machão No dia seguinte Aí ele falou Como é que era aquela melodia Que você tava brincando E eu pego Quer dizer Não sei se foi exatamente Mas me lembrava Do cicopato do motor E a gente fez Uma coisa mais ou menos Dia de noite Peça de sol E um barquinho a deslizar Na fila azul do mar Tudo é verão Amor se faz Num barquinho pelo mar Que desliza sem parar Sem intenção Nossa canção Vai sair do deslizar E o sol Deixa o barbeloio E ação azul Volta do mar Desmaia o sol E o barquinho a deslizar E a vontade de cantar Céu tão azul Ilhas no sul E o barquinho ao coração Deslizando na canção Tudo isso é paz Tudo isso traz Uma calma de verão E então o barquinho vai E a tardinha cai O barquinho vai E a tardinha cai 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 virá, sorrindo de manhã, você, 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 que tristeza que eu ganhei, você pra mim, bem mais pra mim, mas só para a vontade, beleza que eu criei, você, pra mim, bem mais pra mim, e você, 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 quando eu vou cantar, você não deixa, e sempre vem a mesma queixa, diz que eu desafino, e eu não sei cantar, você é tão bonito, mas sua beleza, também pode se acabar, se você disser que eu desafino, saiba que sem mim provoca imensa dor, só privilegiado, tem ouvido igual ao seu, eu gosto apenas do que Deus me deu, se você insistir em classificar, meu comportamento de antimusical, eu mesmo mentindo, devo argumentar, isso é força nova, isso é muito natural, o que você não sabe, nem se quer dizer, é que os desafinados, também tem um coração, gostou já sem você, a minha rola em pé, revelou-se a sua enorme gratidão, como poderá falar do meu amor, esse é o maior que você pode encontrar, Diz assim, você, você, quando pegou a sua música, esqueceu o principal, é que no peito, tudo desafinado, no fundo do peito, bate galado, é que no peito, tudo desafinado, também bate um coração, é que no peito, tudo desafinado, no fundo do peito, bate galado, Aqui no peito tudo desafinado, eu também bato o coração. Sobre menina rica, primeiro show profissional de Nara em 1963 no Bom Gourmet, o musical de Carlos Lira e Vinícius de Moraes. O meu amor sozinho É assim como um jardim sem flor. Só queria, poderia dizer a ela, como é triste se sentir. Saudade é que eu gosto, tanto dela que é capaz dela gostar de mim. E acontece que eu estou mais longe dela, que da estrela eu vi. Na tarde estrela, eu lhe diria, desce a terra. O amor existe, a poesia. Só espera ver nascer a primavera. O amor existe, o amor existe, o amor existe, o amor existe. O amor existe, o amor existe, o amor existe. O amor existe, o amor existe, o amor existe, o amor existe. O amor existe, o amor existe, o amor existe. O amor existe, o amor existe, o amor existe, o amor existe. O amor existe, o amor existe, o amor existe. O amor existe, o amor existe, o amor existe. 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 de maneira de cantar. Então, é uma grande felicidade ver que a Bossa Nova deu certo. Música 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 Glória a Deus, Senhor, nas alturas E viva Ele de amargura Nas terras do meu Senhor Cácará, pega, mata e come Cácará, não vai, não vem de fome Cácará, mais chorar do que homem Cácará, pega, mata e come Cácará, lá no cestão É um bicho que a voa que nem avião Ou é um bárbaro malvado Tem um bicho volteado que nem avião Cácará, quando vê rosa queimada Sai voando e cantando Cácará, vai fazer sua taxada Cácará, como interco da queimada Mas quando chega o tempo da invernada No cestão não tem mais, mas é queimada Cácará, me nasci no nosso fome Os morreros que nascem na batalha Cácará, pega, mata e come Cácará, vai morrer de fome Cácará, vai chorar do que homem Cácará, pega, mata e come Cácará, é malvado, é fome Cácará, é águia de lá no meu cestão Os morreros no fim não podem andar Ele pega no impigo e quer matar Cácará, Cácará Em 1950, havia milhares de nordestinos Vivendo fora de seus estados natais 10% da população de Ciará e do Rio Cácará, Cácará, mais de 15% da Bahia 17% de Alagoas Cácará, pega, mata e come Cácará, vai morrer de fome Cácará, vai chorar do que homem Cácará, pega, mata e come 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 Trecho do poema de Carlos Drummond de Andrade Publicado no Correio da Manhã Em 1966 Meu honrado Marechal, dirigente da nação Vem fazer-lhe um apelo Não prenda Nara Leão Nara é pássaro, sabia? E nem adianta prisão Para a voz que pelos ares espalha a sua canção Ah, Marechal, compre um disco de Nara Tão doce e tão meigamente brasileira E remeta o escalão Não deixe nem de brinquedo Que prendam Nara Leão Podem me prender Podem me bater Podem até deixar-me sem comer Que eu não mudo de origem Que eu não mudo de origem Daqui do morro Daqui do morro Eu não saio não Daqui do morro Que não tem carro Que não tem carro Eu compro um oce Me ponho na dor Mas deixa andar Deixa andar Fale de mim Quem quiser falar Daqui eu não pago alcuguel Se eu morrer Se eu morrer amanhã Se eu morrer amanhã Se eu morrer amanhã Estou pertinho no céu Podem me prender Podem me bater Podem até deixar-me sem comer Que eu não mudo de origem De origem Daqui do morro Eu não saio não Daqui do morro Eu não saio não Eu não saio não Podem me prender Podem me bater Podem me bater E eu não mudo de origem Eu não mudo Aí, um dia eu e minha escola chegava em casa, vamos fazer um disco, mas eu não tenho assunto, eu não tenho visto ninguém de música, eu estou muito em casa. Só que eu tenho cantado é isso, que eu canto com meus filhos domínios. Então canta isso, que eu canto com meus filhos, que eu vou fazer o filme do disco. Tendolene, tendolala, toca a viola que é pra nós dançar. Tendolene, tendolala, toca a viola que é pra nós dançar. Tendolene, 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 tendolene. Tendolene, tendolene, tendolene. Tendolene, 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 tendolene. 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 Agora eu era herói, e o meu cavalo só falava em inglês A noiva do calvão, era você além das outras coisas Eu enfrentava os batalhões, os alemães e os meus senhores Passava o meu boboque, saiava o roque, para as maquineiras Agora eu era o rei, era o bebê, era também juiz E pela minha lei, a gente era obrigado a ser feliz E você era a princesa que eu quis coroar Era tão linda de se admirar, e andava à noite pelo meu pai Não, não, fuja não, pinja que agora eu era o teu brinquedo Eu era o teu peão, o teu bicho preferido Vem, me dê a mão, a gente agora já não tinha medo No tempo da maldade achou que a gente nem tinha nascido Agora era fatal, que faz de conta terminasse assim E a hora na hora desse quintal, era uma noite que não tem mais fim E você sumiu no mundo sem me avisar Que agora eu era um louco a perguntar O que é que a vida vai fazer de mim? A Nara me chamou, a Nara ouviu falar de mim Agora já engraçado, porque a Nara eu conhecia assim, eu na plateia do Opinião Eu ouvindo os discos dela e tal E eu comecei a fazer minhas músicas, a mostrar minhas músicas lá em São Paulo E alguém, que agora não posso lembrar, falou de mim pra Nara E a Nara me pediu pra mostrar as músicas pra ela Fui à casa de Nara, à casa do pai dela E fiquei lá uma hora, de noite, tocando Naquele tempo ela tinha uma importância enorme dos compositores Porque ela era famosa e uma gravação de uma música de compositor novo Pela Nara era um aval definitivo Você era a mais bonita das cabrochas dessas Você era a favorita, onde eu era seu mestre sábado Hoje a gente nem se fala, mas a festa continua Suas noites sem ligar, nosso samba em modernidade Quando o samba começava, você era mais brilhante E se a gente se cansava, você só seguia adiante Hoje a gente ainda está, o calor dos seus ingratos O meu samba se marcava, na cadência dos seus passos O meu sonho se embalava, no carinho dos seus braços Hoje se teimoso eu passo, em frente ao seu portão Pra lembrar que sobe espaço, no barraco e no cordão Todo ano eu lhe fazia, uma cabrocha de alta flaca De dourado desvestia, pra que o povo admirasse Realizei bem com certeza, porque foi um belo dia Quem brincava, quem brincava de princesa Acostumou na fantasia Hoje eu vou sambar na pista Você vai brincar, delinhar Quero que você aflita A mais fina companhia Se você sentir saudade, por favor, não dê na pista Bate palmas com vontade, faz de conta que é turista Hoje o samba saiu Hoje o samba saiu Laiá, laiá, laiá Procurando você Quem te viu, quem te vê O que se merde O que se perde O que não a conhece E não a conhece E não pode mais ver Pra que volunteered O que jamais, faz de conta que é turista Se você sentir saudade, você Hoje o samba saiu Laiá, laiá Tô procurando você Que não te viu Quem te vê Que não há dor Que não pode mais ser pra crer Que jamais a gente não pode reconhecer Outros que não gostariam Hoje o samba saiu Hoje o samba saiu Hoje o samba saiu Obrigada. Muito obrigada. A Nada foi criada pelos pais Com a filosofia que a mulher deve trabalhar Pra ganhar seu próprio sustento. Então ela achava muito interessante Porque era muito diferente da realidade dela A mulher se fica em casa Cuidando do lar e dos filhos Enquanto o marido sai pra trabalhar. E ela pediu ao Chico Buarque que escrevesse uma música Falando sobre essa emoção Sobre esse sentimento Da mulher submissa Eu fico em casa ansiosa À espera do marido Com açúcar, com açúcar, com aspecto E seu doce, seu preto e letra Pra você parar de casa Qual o fim com seu tempo mais bonito Você sai e não aceita Com a luzinha que nunca atrasa Você diz que é operário Sai em busca do salário Pra poder sustentar Qual o fim com seu tempo mais bonito Qual o fim com seu tempo mais bonito No caminho tão fechinho Arrumbar em cabezinha Pra você comemorar Se não quiser Sei que alguém vai sentar junto Você vai buscar a fundo Discutindo tudo de novo E ficar olhando a montaiga E quem vive pela praia Coloridas pelo sol Vem a noite mais um pouco Sei que a leve, mas um foco Você vai querer escutar Na caixinha um novo amigo Vai bater o samba antigo Pra você rememorar Quando a noite tem fim do canto Você vem no meu leito, criança Tá pedindo meu perdão Qual o fim com seu tempo mais bonito Ele vai mudar de vida Desagradar meu coração E ao lhe ver assim cansado Maltratilho, maltratado Ainda que me aborrecer Qual o fim com seu tempo mais bonito Logo por pintar seu braço Com um beijo em seu retrato E abro os meus braços Pra você Pra você Obrigada Nara Leão e Sidney Miller Entram para um festival de música da Record Em 1967 Em São Paulo Defendendo uma música chamada A Estrada e o Violeiro Uma letra quilométrica Que ganhou o prêmio de melhor letra E que a Nara fazia A Estrada e Sidney o Violeiro Eu tenho imenso prazer De ter comigo O Kiko Furtado Pra ser o meu violeiro Obrigado A gente gostaria de dedicar esta música Ao Sidney Miller Que também nos deixou muito cedo Mas com uma obra muito importante Pra nossa música Sou violeiro Caminhando Por uma estrada Caminhando Só Sou uma estrada Procurando O sol Levar o povo Pra cidade Só Parece um portão Que vem conta Pelo chão desenrolado A cana e tudo que encontra A terra de lado a lado Estrada de sua norte Eu que faço Pento e peço Notícias de toda sorte De dias que não alcanço Nem noites que desconheço De amor De vida ou de morte Eu que já corri Eu que já corri Cavalganço A terra lua Tenho feito Mas meu fundo E a visão Pelo que a sua Muita gente tem visto Nos lugares Onde passo Mas cantando Agora insisto Esse azul De que era fácil Não existe Só compasso Pra cantar O meu caminho Trago comigo Trago comigo Uma viola Para dizer Uma palavra Só Para cantar O meu caminho Sozinho Porque sozinho Vou até E Guarde sempre Na lembrança Que essa estrada Não é sua Sua Da pouco alcança Mas a terra Continua Segue o sente O violeiro Que eu lhe dou A garantia De que alguém Faça o primeiro Na procura Da alegria Pois que nada Nesse dia Sempre encontra Um companheiro Minha estrada É meu caminho Me responda De repente Eu aqui Não vou sozinho Quem vai lá Na minha frente Tanta gente Tão ligeiro Que eu até Vem a conta Mas se a gente O violeiro Fora a dor Que a dor Não conta Fora a morte Quando encontra Vai na frente Um povo inteiro Uma estrada Procurando O sol Levar o povo Pra cidade Sol Se meu destino É ter um rumo Choro Meu pranto É pau É pedra É pó E esse rumo Assim foi feito Sem apoio E sem destino Saio fora Desse leito Desafio E desafino Vou da sorte Do meu canto Vou do norte Dessa estrada Que em meu povo Não há santo Não há força Não há forte Não há morte Não há nada Que me importa Sou prestado Pai, violeiro Me leva Procurar E eu também Quero Um dia Poder Se levar Toda A gente Procurando A certeza De encontrar Pai, violeiro Vem a dor E se afiar Eu também Vou da sorte Em meu canto Pudo ao norte Dessa estrada Que em meu povo Não há tanto Não há força Não há forte Não há morte Não há nada Que me leva Que a sua pressão Lá, 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 lá Lá, lá, lá Lá, lá, lá Lá, lá, lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, lá, lá Lá, 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 lá Muito obrigado Senhoras e senhores Vai começar agora o maior espetáculo da terra. Vai, vai, vai começar a brincadeira Tem jaranhas tocando a noite inteira Vem, vem, vem ver o circo de verdade Vem, 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 fica a ver em qualidade Corre, corre, minha gente, que é preciso ser esperto Se quiser que vá na frente, vê melhor que ser de perto Mas no meio da folia, noite alta, céu aberto Só pro vento que protesta, cai no teto, ouve a lona Pra que a lua de carona também possa ver a festa Vai, vai, vai começar a brincadeira Tem jaranhas tocando a noite inteira Vem, vem, vem ver o circo de verdade Vem, 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 fica a ver em qualidade Bem me lembro, trapezista, que mortal era seu salto Balançando lá no alto, parecia de rinquedo Mas fazia tanto medo Que já vinha do trombone De renome consagrado Esquecia o próprio nome E abraçava o microfone Pra tocar os seus sopranos Vai, vai, vai começar a brincadeira Tem jaranhas tocando a noite inteira Vem, 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 vem ver o circo de verdade Vem, 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 fica a ver em qualidade Faço versos pro palhaço Que na vida já foi tudo Foi soldado, carpinteiro, cerecero e vagabundo Sem juízo, sem juízo Mas do fundo não sabia quem seu rosto coloria Todo encanto, seu sorriso E seu povo não sorria Vai, vai, vai começar a brincadeira Tem jaranhas tocando a noite inteira Vem, 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 vem ver o circo de verdade Vem, 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 fica a ver em qualidade Que se corte, cara feia Duma dor, fica mais forte Meia volta, volta e meia Meia vida, meia morte Terminado o seu batente De repente, a espera sonha Duma dor, que era valente E outra espera Se consome Seu amor indiferente Sua vida Sua fome Vai, vai, vai Começar a brincadeira Tem jaranhas tocando a noite inteira Vem, 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 vem ver o circo de verdade Vem, 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 tem picadeira e qualidade Fala o fôlei da sanfona Fala a flauta pequenina Que melhor vai vir agora Que desponta a bailarina Que seu corpo é de senhora Mas seu rosto é de menina Que chorava, já não chora Quem cantava, desacena Porque a dança só termina Quando a noite for embora Vai, 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 vai Terminar a brincadeira Que a charinga Tocou a noite inteira Logo o circo Renate na lembrança Foi embora Eu ainda era filhosa Quando o canal vai chegar É uma homenagem expressa a ela Assim, né, entendeu Era um desejo mesmo Fazer um estilo pra ela Aquele salto Aquele estilo foi feito Era muito engraçado Porque foi feito Francisco, meu filho nosso Mas eu Ela ainda dava de mamar O Francisco, meu filho Eu era um deputado Ainda era pequena Porque o Francisco Eu ainda estava um ano e meio E o Silvinha também Filho de Maria Então Era um verdadeiro Piquenique de família Se me ver sempre parado Distante Garante que eu não sei sambar Tô me guardando Pra quando o carnaval chegar Eu tô sabendo, sabendo, sentindo, escutando Não posso falar Tô me guardando Pra quando o carnaval chegar Eu vejo as pernas de louco Essa moça que passa E não posso pegar Tô me guardando Pra quando o carnaval chegar Aguando o tempo Desejo Seu beijo molhado De maracuzar Tô me guardando Pra quando o carnaval chegar E como ofende Me lembro Pisando Pensando Que eu vou apurar Tô me guardando Pra quando o carnaval chegar E quem me via Com medo Da vida Duvida Que eu vou Resivar Tô me guardando Pra quando o carnaval chegar Eu vejo a barra do dia Sorrindo Pedindo Pra gente Cantar Tô me guardando Tô me guardando Pra quando o carnaval chegar Tô me guardando Tô me guardando Pra quando o carnaval chegar Tô me guardando Tô me guardando Tô me guardando Pra quando o carnaval chegar Tô me guardando Pra quando o carnaval Tô me guardando 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 Mamãe, mamãe, não chore A vida é assim mesmo, eu tenho Mamãe, mamãe, não chore Eu nunca mais vou voltar por aí Mamãe, mamãe, não chore A vida é assim mesmo, eu quero mesmo Mamãe, mamãe, não chore Pegue uns panos pra lavar Nenhum almoço Veja as contas no mercado Pague as prestações A Nara participou dos principais movimentos da música popular É como a Tropicália gravando Mamãe Coragem Essa música que vocês ouviram Lindoneia também Agarimpou compositores antigos como Ernesto Nazaré Assis Valente Xinguinha Chegando até os mais modernos da sua época Como Fagner Bem, primeiro A Nara foi muito importante pra mim Na minha formação musical Desde a primeira gravação de a banda Que a gente escutou muito lá no Ceará Então a Nara teve uma participação muito importante No começo da minha carreira Pela força do trabalho De me colocar, de me mostrar Ela me incentivava muito As coisas que aconteciam comigo no teatro Ela dizia que parecia com o Chico Como começou da empatia do público comigo Então ela foi realmente uma incentivadora Desde o fato de cantar comigo no meu disco Me levar para o palco A gente viajar Enfim, foi uma pessoa que eu devo demais Foi uma pessoa que marcou profundamente o começo da minha carreira Uma parte de mim é todo mundo Outra parte de mim é lutidão Outra parte estranheza e solidão Uma parte de mim desacondera Outra parte delira Uma parte de mim almoça e janta Outra parte se espanta Uma parte de mim é permanente Outra parte se espanta de repente Uma parte de mim é só vestido Outra parte linguagem Outra parte de mim é uma questão de vida ou morte Será que será, 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 será Uma parte de mim é só vertigo, outra parte linguagem, traduzir uma parte na outra parte, que é uma questão de vida. Será sim, 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 será sim. Olha, na verdade, isso começou com aquele meu disco, Meus Amigos São Baratos, que lhes tem esse título, porque quando eu vi que todos apareceram para gravar comigo, eu fiquei tão contente, que eu achei que aquele disco não ia ter fim. Nunca se eu consegui, Tom e Donato e Gilberto Gil e todo mundo, mas todo mundo foi, então consegui, eu não sei de bom, Meus Amigos São Baratos, porque todo mundo apareceu aqui, gravou comigo, se divertiu, e a partir disso, ficou a vontade de privilegiar a obra de cada um. Comecei com Roberto Erasmo Carlos para espanto de muitos, né, metade da humanidade aí reclama, porque como é que eu vou gravar Roberto Erasmo e tal, e eu tenho que dizer que eu gosto muito deles, e muita gente confunde, por exemplo, cavalgadas deles com música do Chico, e acho que há bastante preconceito em torno disso. Na verdade, Roberto Castro tem muito a ver com a gente também, entende? Eu acho que tem, mas acho que só vai se ver mais tarde, porque por enquanto ainda está aquela guerra, Bossa Nova, Jovem Guarda, TV Record, ainda está tudo isso. Eu, então, resolvi fazer esse disco dele, porque também foi a primeira vez que eu fiz um disco em que eu poderia me desenvolver um pouco mais como interno, porque eu sempre estava gravando coisas inéditas, porque até então eu não me considerava uma cantora. A partir desse disco, o corpo a ser de me considerar, portanto, esse disco para mim é muito importante. Eu tenho tanto pra lhe falar, mas com palavras não sei dizer, como é grande o meu amor por você. E não há nada pra comparar, para poder me explicar, como é grande o meu amor por você. Além do horizonte, deve ter algum lugar bonito pra viver em paz. Onde a gente possa encontrar a natureza, alegria e felicidade, com certeza. Lá nesse lugar amanhecer é lindo, flores festejando, mas um dia que vem vindo. Onde a gente possa encontrar a natureza, alegria e felicidade, com certeza. Onde a gente possa se deitar no canto, se amar na relva e mexendo o canto, um pássaro. Aproveitar a natureza, alegria e felicidade, com certeza. Aproveitar a natureza e pensar na vida, andar preocupado, sem saber na hora de voltar. Aproveitar a natureza, alegria e felicidade, com certeza. Aproveitar a natureza, alegria e felicidade, com certeza. Aproveitar a natureza, alegria e felicidade. Aproveitar a natureza, alegria e felicidade, com certeza. 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 No teclado, na viola e nos vocais, fico furtado. No contrapasso, Adriano Gifoni. No contrapasso, Adriano Gifoni. Cortei. No contrapasso. 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 Essa música foi feita no ano passado por Roberto Menescal e a letra foi colocada por Joyce, os dois com muita saudade de Anara. Traz da gente Anara, a música de todos os matizes, as cores de Anara, o rio Amor. Amanhecendo em mil canções, nas manhãs de Anara, recordações de tempos tão felizes. Os sonhos que alimentam nossa alteração. Anara, mil sambas, mil poetas que bem dizem. E ecoam Ipanema as margens, lá se dançam, iluminando o céu da Guanabara. Anara. 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 Estava à toa, fui o amônimo, pra ver a banca passar. Cantando coisas de amor, a minha gente me inspirou, me inspirou, pra ver a banca passar. Cantando coisas de amor, o homem sério que contava dinheiro, parou. O faroleiro que contava contagem, parou. A namorada que contava as estrelas, parou para vê-lo dirigir a paz. A moça triste que vivia calada sorriu, a rosa triste que vivia pesada se abriu. E a meninada toda se acanhou, pra ver a banda passar. Cantando coisas de amor, estava à toa na vida, o meu amor me chamou. Pra ver a banda passar, cantando coisas de amor. A minha gente me inspirou, me inspirou, me inspirou, me inspirou. Pra ver a banda passar, cantando coisas de amor. O velho fraco se esqueceu, me inspirou, me inspirou, me inspirou. A moça feia derrotou, me inspirou, me inspirou. A moça feia derrotou na danela, pensando que a bunda tocava pra ela. A moça leve, me inspirou, me inspirou, me inspirou. A moça feia derrotou, me inspirou, me inspirou. A moça feia derrotou, me inspirou, me inspirou, me inspirou. Coisas de amor, mas para o meu desencanto Que era tudo que acabou, tudo tomou seu lugar Depois que a banda passou, em cada qual no seu canto Em cada canto, mamou, depois que a banda passar Cantando coisas de amor, depois da banda passar Cantando coisas de amor, depois da banda passar Cantando coisas de amor Obrigada A gente gostaria de agradecer a Unimed Rio Que é o nosso patrocinador Sem eles a gente não poderia estar aqui hoje com vocês Agradecer a presença de todos vocês A gente queria agradecer a Anuance Tecidos E a Sam Piper, que são nossos apoiadores E a William e sua equipe técnica Departamento de Extensão da SR3 Professoras Maria Cristina e Maria Clara Faculdade de Ciências Médicas Doutor... Plínio? Eu achei que fosse Plínio, mas eu não tinha certeza E, enfim, agradecer a todos vocês A gente vai fazer uma outra música, então Aproveitar a animação de vocês Convidar vocês a cantarem junto com a gente E, enfim, não tinha certeza E, enfim, a gente, a gente, a gente corre com isso A gente vai fazer uma música O que nasce, nasce para bailar O que nasce, nasce para bailar O que nasce, nasce para bailar Abre cancela, a videreira, só pode passar O que nasce, nasce para bailar O que nasce, nasce para bailar O que nasce, nasce para bailar Vivo Raimundo com a virada deste mundo Vou no raso, vou no fundo, mais um dia me derrubar Rado, bandeira, domenada, corrateira Toco o fundo, triste, beira, atrapalho e ganjão Por que nasci, nasci para bailar? 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 Por que nasci, nasci, nasci para bailar? Por que nasci, nasci para bailar? Vivo Raimundo, lá virada nesse mundo Vou no raso, vou no fundo, mais um dia me derrubar Rado, bandeira, domenada, corrateira Toco o fundo, triste, beira, atrapalho e ganjão Por que nasci, nasci para bailar? 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 Tchau, tchau, tchau! Muito bem lembrado, a diretora aqui Pediu para a gente avisar Que a gente vai estar estreando esse show no teatro ginástico No dia 9 de setembro, às 19h30 A gente vai ficar lá quinta, seis sábados Durante um mês Muito obrigada Tchau! 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 Obrigado.